E há cerca de dois minutos o presidente André Sanches do Corinthians subiu ao palco para fazer o anúncio oficial para a fiel torcida sobre a construção do novo estádio do Corinthians. Enfim, o Corinthians terá o seu estádio, será construído lá em Itaquera, com capacidade para 48 mil pessoas, com possibilidade de abrigar até 68 mil torcedores com arquibancadas móveis, o que daria então a condição do Corinthians abrir, do estádio do Corinthians abrir a Copa do Mundo que vai acontecer aqui no Brasil. Nesse momento o Neto está chamando os jogadores para subirem mais uma vez ao palco e daqui a pouco teremos então o encerramento da festa com a apresentação do grupo Exalta Samba. Enfim, todos os jogadores presentes, enfim, uma festa muito bacana aqui no centro da cidade. São Paulo, lembrando que daqui a pouco então começará o show do grupo Exalta Samba. O Corinthians então, oficialmente, a torcida recebeu o anúncio da boca do presidente André Sanches de que o clube vai construir o seu estádio. Enfim, no dia do centenário, no dia do centenário, o Corinthians, o torcedor corintiano ganha de presente então aí a informação, a confirmação da construção do novo estádio do Clube Alvinegro lá em Itaquera. Os fogos agora já estão em fase final, jogadores no palco ali para as últimas saudações para os torcedores. A gente nota ali todo mundo presente. Enfim, uma festa muito bacana, Roberto Carlos, Dentinho. E o Neto, apresentando aí o filho do Zé Maria. Enfim, uma festa muito bacana, Paulo Soares, Antero Greco. Não tem hora para acabar, ainda nem começou o show do Exalta Samba. Olha, Paulo e Antero, se vocês quiserem, talvez dê tempo ainda de vocês chegarem até o centro de São Paulo para curtir ainda o finalzinho da festa com a apresentação do Exalta Samba. Ok, amigão? Estou nessa. E quem sabe dar um abraço nos amigos, especialmente aí no Neto. No Neto, vamos levar ele para comer pastel. Depois, pastel na feira. Tem, na minha feira, aqui quatro e pouco da manhã já tem. É mesmo? Aqui do lado.